E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Vou, 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 vou Que é assim, pega a pena, pega a pena, voz, chego e já domingo Cê tá ligado, moleque, que é o canto lírico Essa que é a razão, chego com a semelhoria, tá ligado, moleque Você não tá entendendo, meu irmão, mas é assim, ó É pro voo cantado, cê tá ligado, moleque Você não tá entendendo o dicionário E aí, joa, mano, qual que é da fita? Essa que é cê tá ligado, moleque, e essa que é a batida Cê tá ligado, que eu honro o microfone Você não é sujeito homem, começou errando o nome Aí cê tá ligado, pra ter a sua essência Porque cê sabe, meu mano, que cê mostra a perpotência Aí cê tá ligado, mano, aqui eu vou assim Aí, eu vou até o fim Eu posso até errar, mas eu volto na levada Porque cê sabe, meu mano, vou mostrando a caminhada Da hora mesmo, parece até um ninja O cara errou o nome e você travou a língua Agora, meu parceiro, o talento aqui não cabe Então, parceiro, como assim? Cê sabe, meu talento, meu parceiro Nunca aqui vai ser ruim Então, parceiro, seja bom Independente da verdade Veja como eu faço e faço de verdade Eu faço de verdade e mostro o tom Volta pra pichação, moleque Que no rap cê não tem o bom e é a sua Eu já faço grafite, faço arte Tá ligado, moleque? Hoje aqui, ó, sou rana de verdade Aí, cê tá ligado, que você perde esperança Ele bota, volta pro grafite e você volta pra dança Aí, cê tá ligado, mano, é que eu já tô rindo Porque MC cê é um bosta, mas deve tão com bailarino Cala a boca, você só desaponta Cê vai embora pra sua casa e vai tá pichada ponta a ponta Cê tá ligado, mano, porque o moleque busca tudo E tá ligado, o conteúdo é assunto Mas sim, mano, cê não tá ligado O que eu falei, sou gravideiro, moleque Tá ligado, é minha lei e é assim, ó Eu pinto de novo e mostro o talento Cê chega, cê exclui, moleque, o movimento Aí, cê tá ligado, o que bateu de frente cê toma Na lá, lá, eu ganho seu mano, mas você que é o homem bomba Aí, cê sabe que já tá bombada O servo é uma bosta, por isso rima chapada Cala a boca, mano, que vai chegar e te deserda Cala a sua boca e para de falar merda Tá lento, porque você não tem Por isso que quando eu pego no mic, tá ligado, eu vou além É isso Falou, tá falado Família, cês ouviram Naquele esquema Da rima que você gostou, você grita Quem tiver mais barulho está na pronta, certo? Pela ordem Barulho para PKP Barulho para 2K Barulho para J Barulho para J Barulho para J Barulho para J